Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área e hoje nós vamos conversar sobre essa questão da 9 e da 10. Por que elas pertencem à rua? Por que eu digo aqui que elas pertencem ao jogo e que é muito difícil você ter um relacionamento de consequência com uma 9 e 10? Vamos lá, eu vou explicar isso pra você, mas pro meio do vídeo pra cima, eu quero que vocês fiquem até o final porque eu vou também fazer um apanhado qual seria a melhor VSM, qual seria a melhor nota pra você que tá aí em casa pra você que não sabe mais ou menos aonde mirar, eu vou te dar o bizu, vou te dar a dica aqui e o porquê do porquê Então fica até o final pra você entender isso num contexto geral Então a priori, vamos falar da 9 e 10, por que ela pertence ao jogo? Primeiro, pra você entender que quando eu falo 9 e 10 aqui, eu tô falando simplesmente da beleza Aquela nota que todo mundo dá rapidinho, olhou pra gata ali, né, pô, qual é a nota? 9 e 10 Bom, né, a garota gata, linda, gostosa, né, só a parte de fora Não estou fazendo aqui o VSM completo que inclui se a garota é feminina, se a garota não é muito promíscua se a garota é leal, se a garota tem qualidades que fazem com que você queira um relacionamento de consequência com ela Ok? Estou falando simplesmente da beleza ali Então tem a 9 e 10 na beleza Mas, mesmo assim, ela sendo gata pra caceta, e pode até ser legal, uma garota bacana Não é legal pro relacionamento, sabe por quê? Agora você vai ficar a pé da vida Você é um 10, guerreiro? Você é um 11? Você é um unicórnio que não existe no planeta? Porque se liga num negócio Primeiro, infelizmente, e isso me inclui também Nós não somos 10 Esse 10 é 1% da população do planeta, campeão O 10 é um cara, pô, pinta pra caceta Entendeu? 1,90m, pintorzão, pá, o Chad, o Mega Chad, como eles chamam lá nos Estados Unidos O cara, né, é o ator de Hollywood É um cara com status social acima do normal Com grana acima do normal Com pinta, é um Brad Pitt da vida É um Chris Hemsworth É o Chris Evans É alguém, sabe, top lá de Hollywood Com uma atitude alfa Com um pacote, meu amigo Que o cara realmente é 1% da população E nós não somos esse 1% da população Vamos ser sinceros, né? Eu acho que dificilmente O cara que é 1% da população Tá aqui no meu canal procurando dicas de relacionamento Dicas de Brad Pitt e tudo mais Né? Então, vamos ser comedidos E vamos dar uma nota Mais, né, bem embasada pra gente aqui Ok? Agora pensa Se você não é o 10, o 11, o 12 E essa mulher é a 9 Com a hipergamia em jogo Quem você acha que ela vai estar procurando? Se ela é a 9 e 10 O 5 O 6 Ou ela tá procurando o 12 O cara que não existe Né? Então, se você não é o 10 e 11 Vai ser muito complicado você se relacionar Né? Com a gata Que é 9 e 10 Então, por isso que eu falo Deixa ela no jogo Se você conseguir dar uns beijos na boca ali Dar um firulance Manda ver Se você quiser tentar ter um relacionamento com ela Beleza Não tem problema nenhum Vai lá e tenta Mas vai ser muito difícil Porque essa 9 e 10 Né? Ela vai estar sempre com a hipergamia dela Olhando pra cima Querendo o cara que seja o melhor pra ela E ela tá certa com isso O problema É a gente chegar lá É a gente conseguir encaixar isso aí Beleza? Então, no meu ver Aquela 9 e 10 pertence ao jogo Porque não tem muitos 9 e 10 por aí Né? De homens Então vamos lá Agora Seria aquela parte que eu falei pra você Qual seria a melhor Né? Mulher ali Do VSM Qual seria a melhor mulher pra você? Eu diria o seguinte Irmão Primeira coisa é você descobrir o seu próprio Em que nível você tá? Né? Como é que tá o seu patrimônio? Como é que tá a sua grana? Como é que tá o seu corpo? Como é que tá, né? Você tá se cuidando? Tá treinando? Tá trabalhando? Tá fazendo sua grana? Como é que tá a sua cabeça? Como é que tá a sua capacidade, né? De controle emocional Sua saúde mental Você tá ok? Então dá aquela peneirada em você Imagina qual é o seu VSM E aí você vai Você, homem Vai tentar se relacionar A melhor gatinha pra você ali dentro do VSM Seria a que tem de um a meio Uma nota de um a meio menor que você Então vamos dizer que você é um nota 7 Melhor garota pra você seria uma 6,5 6 Porque a hipergamia já se encaixa ali Né? Ela sendo 6 Ela vai olhar pra você como um 7 ali E vai ficar feliz Você é um pouquinho acima dela Mas esse é o gap É o spread, né? Que a gente chama o gap O abismo A distância Entre o VSM Mais Optimizada Pra um relacionamento dar certo Ok? Ao meu ver A maneira Optimizada de VSM Seria o homem estar Uma notinha No máximo Acima dela Quando o homem tá Quando o gap Quando a distância Entre o VSM É muito grande Ocorre um problema Ok? Vamos botar Se o homem é 8 E a mulher é 4 O homem até pega Pega 4 Mas quando ele se relaciona Com a 4 Ele fica sempre na cabeça Eu posso mais Eu posso mais Eu podia estar com uma 6,5 Eu podia estar com uma 7 Ok? E a garota Por mais que ela fique feliz Que ele é 8 E ela é 4 Ela se sente insegura Porque o cara é disparado Melhor que ela Ela é o dobro do que ela Ela é uma 4 Ele é um 8 Se ela realmente tem consciência Que ela é uma 4 Ela vai estar sempre insegura O contrário Se for um homem 4 E uma mulher 8 Primeiro que raramente acontece Por causa da hipergamia A mulher quer acima A hora que ela descobre Que ela é uma 8 E ele é um 4 A hora que ela se manca disso Se for o caso Porque ela pode começar nisso Sem se mancar Achar que ele é um 8 De repente A máscara cai Ela vê que o cara Porque ela já quer muito mais A questão da Da atitude dele Para botar a nota dele Então às vezes ele botou Uma banca de começo Parecia uma atitude 8 De repente a atitude Na verdade era 4 E ela está ali no 7, 8 Ela não vai nem querer Mas De um modo geral Todo esse gap Causa isso Para quem está lá em cima É uma questão de Quem está lá Eu posso mais Eu sou um 9 Eu estou com uma 2 Com uma 3 Eu posso mais A que está lá embaixo Vai olhar para cima Com um gap muito alto E vai se sentir inseguro Então não vale a pena Ter um gap tão grande Ok? O melhor gap Ao meu ver Seria de um ponto Para cima Ou para baixo Seria o homem Obviamente Um ponto acima E a mulher Um ponto abaixo Então Se você é 6 Procura uma 5 5,5 Se você é um 8 Procura uma 7 7,5 Beleza? Se você é um 9 Procura uma 8 8,5 Esse Ao meu ver Seria o melhor gap Melhor distância Entre os VSMs Porque aí O cara se sente bem Porque a garota ali Está pertinho dele Está um pouquinho abaixo Ele tem aquela condição A mulher fica feliz Na hipergamia Porque está com o cara Acima dela E se você mantiver assim Dentro do assunto VSM Só disso Ok? Você tem uma melhor condição De manter um relacionamento De consequência Por mais tempo Rapaziada Obrigado aí Pela audiência Obviamente Se gostou desse vídeo Assista outros Se gostou dos outros Se inscreva no canal Comentem aí também Qualquer dúvida Estou na área Rapaziada Um abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau